E eu não ligo pra você Se mexer com os amigos vai direto pro caixão É que eu tô focado em gastar o cachê No papel dessa nova e pra sua vida a milhão Que começa a gente decidam-se, bambu! Chama o Levis que começa! É o chefe final! E quer que bota a lembre na sangue! Sangue! Mesma vibe, bota lá nessa porra geral Chega a mão pra cima! Quero ver! Quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Verso que essa é besteira Eu pego bug e agora é sangue E sangue de você sai da cachoeira Você não aguenta né? Vou falar Hoje me arrumando que eu vou te matar Pega a cachoeira minha rima e cê vencina porque é diante dela Mano que eu vou meditar e pega! Veste com amor! Oh! Tu tá vendo que eu sou verdor? Quando eu pego o microfone vai se veste que consome Porque mano eu também sou favelado sofredor Mas bota não vai! Por isso que cai né? Sabe que minha rima na amarela! Por isso que quando eu vou fazendo hip hop eu levo no meu peito os becos e as bielas! Yeah! Yeah! Cê é da favela lá do sul! Falou de cachoeira hoje trombou o shiryu! Quero ver se cê consegue enfrentar o MC na sua frente Mas aqui eu não vi te substituir Meu amigo! Cê sabe que a rima que eu já fiz Cê vai duplô muito foda na hora mas eu sou professor Você é um aprendiz então fica suave Cê sabe porque agora você é cruel? Hoje eu bato na sósia da Levisky no multiverso do Chamuel Foi! Mas ele é meu filho por isso que essa daqui é a função Até porque mano você ta falando muito só que você sabe que você não faz lima com o coração Você falou mano que cê era professor só que na verdade tá fechando com pressão Então já que você é professor segura a revolta aluno do fundão Ah! Você é aluno do fundão e eu sou o nerd e não tem que aprender na lição Então pode zoar o aluno do fundão porque o mundo gira e eu vou crescer seu patrão Ou então é pai e mãe ou então é mãe e filha não importa Porque cês tomam uma surra em família Tá vendo? Sua rima não é rara A gente é grande família enquanto tua rima tá emprestada Aguintião Carrara Agostinho Carrara mas cê sabe que a sua rima não é verdadeira Cê tá na trincheira pode ser até o Agostinho Mas acabou com essa carreira rima verdadeira Cê não entendeu porque agora mano eu tô com a rima no pente Inteligente o aluno do fundão não vai ver seus alunos que é linha de frente Ué! Só que você sabe que na batida meu mano você tá pensando diferente Não quer dizer porque o aluno tá no fundão que na frente mano ele não possa ser inteligente Um bagulho que é de gumbado por isso que na batida você percebeu Cê quer ser meu patrão que se foda a hierarquia porque a patroa sou eu Ué! Só que eu nunca vim na aldeia você já rimou pra caralho Já que essa sua transição te demito do trabalho Sem maldade mano, aqui nós te humilha Agostinho, hip hop que é minha grande família Vamos lá família, barulho para Levis que chama o UOL Barulho para Croi JP Confirmando, Croi JP Levis que chama o UOL 1x0, Levis que chama o UOL, bora que bora, vamos que vamos Ai, 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 você já sabe o mundo vai cair né Vem com nós, vem com nós, quero ver todo mundo pulando essa porra E ai Alba, desse lado ai, vem Levanta a mão essa porra E quem não levanta a mão, eu já sei onde ela dá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se vocês amam o hip hop, tira sua mão de lá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar UOL, 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 U Você tá de justa calça, hoje é justa calça Porque eu assino a sua demissão Tá entendendo? É rimar de nível Fazer incrível com esperança O JP sempre é compatível Pra tá no beat só tem constância Eu nunca vou ter essa ganância Por isso eu represento a minha infância Eu sou tipo o Michael Caio Ganho da patrão e bato da criança Mas no hoje você não vai trocar Então de Mike Bell você tá vindo pra falar Então o papo é tipo as crianças e as crianças Então eu sou tipo o Franklin, eu chego pra te ensinar Porque quando eu pego o Mike e tu Sabe que agora eu acabo com tu Brinquido, brinquido Pega tuas rimas pra que filha no meio do cu Mano eu faço hip hop agora Tu tá vendo eu tô cantando tipo Belkió Falou da empresa, ela falou que era patroa Então pega a empresa e vê se você faz melhor Então vamos fazer o seguinte Eu assino o contrato irmão, leva a puta que pariu Você fica com a empresa, você fica com os papel Mas deixa eu te dizer, a empresa faliu A empresa faliu Só que eu cheguei e foi com os meus moleque Você me conta, Tony demitiu E eu compreço a empresa com o rap Tá entendendo meu mano? Eu compreço a empresa com o rap Realmente é a patroa e as crianças nem meu magro Eu sou o primeiro júnior que usa o Primero Black Uai, só que você sabe que no final de todo o meu mano Você fala muito, mas você se situa Primeiramente que o rap não compra a empresa Porque que eu saiba, mama, o rap é feito na rua Tem uma coisa que eu faço Por isso que agora meu mano nós desacata Se a Levis que agora ataca Eu vou bater na cara de seis vezes e ainda grito PULHA CHACA Cê não faz a rima porque cê não tá na vez Já que você falou que o rap é uma empresa Hoje você vai perder pros muitos funcionários do mês Hein? Tá entendendo a rima que fez? Calma, porque o rimo sob o concreto A sua melhor punchline foi falando de cu Já que quando cê rima cê não manda papo reto Não, não, hoje você quer falar da minha rima Porque tá dando papo de trouxa Mano, papo é empresa E tudo que eu tô fazendo rap é pro meu filho Nunca tem que lavar a louça Pra outra pessoa Hoje meu parceiro sabe Que eu faço verso e eu swingo Olha ele aí, ele vem da decorada O papo não é boa, tchaca Tu lembro da decorada Grito ao pingo Qual o problema de lavar a louça Isso é foda pra caralho Até porque mano Isso representa minha mãe Eu faço chinelo e faço todo o trabalho Por isso agora O meu delegado De famoso Faz a fila Cê matou Foi a tchaca É a vingança Pucho Vila Pucho Vila Sabe quem agora na batida tem Rima aí, derrota É Pucho Vila Lupa lida Sabe que agora meu mano Deixa eu falar Se tivesse meu mano Um critério de salário bem mais justo Sua mãe faxineira Não precisaria limpar Uma coisa mano Que eu vou ter que te explicar Por isso que agora na batida Tá panguando Você falou que ia ser funcionário do mês Então entrega cheguez Que eu sou a poeta desse ano Quem vai? Quem vai? Xamuel versus Croy Xamuel começa sem perder tempo Vamos que vamos família E aí E aí E aí E aí Não entregue as línguas de corpo Ok E quem tem flow Vai matar E quem não der Vai morrer E quem tem flow Vai matar E quem não der Vai morrer E aí 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 Se mexer com os amigos, vai direto pro caixão É que eu tô focado em gastar o cachê Meu toque dessa nave passa a vida a milhão A caminhão do posto, gasto mais um pouco Rico muito novo, com joia no meu pescoço Meu toque dessa meca me sinto um grande mon Você se impressiona quando escuta a honra Avisa pra sua amiga